Meu Deus, o que tá acontecendo? Hã? Oi, eu sou a Ingrid Yohara E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês Bastante esperado, que eu tô sabendo Vocês comentaram pra caramba Pedindo pra que eu mostrasse pra vocês As coisas que eu comprei na AliExpress Eu fiz esse vídeo aqui Comprando alguns produtos Inclusive eu comprei Primeiro que teve meu showlau, gente Gente, tem um gato me atacando Socorro Tá ruim pro pessoal, Vicente Oi, pessoal Já quero pedir o like de vocês aqui nesse vídeo Se inscreve aqui no canal, pega esse vídeo aqui Manda pra sua melhor amiga E convê-la de se inscrever aqui no canal também Ativa as notificações E eu quero falar pra vocês, ó, que tá tendo websérie aqui no canal, né Todo domingo, meio-dia Um episódio novo, tá bom? E vamos lá, gente Gente, eu preciso mostrar essas coisas pra vocês Porque vocês não entendem o que são essas coisas que eu comprei Eu lembro o que eu comprei Mas são coisas muito loucas E o gato tá mexendo ali atrás da minha luz, gente O que tá acontecendo aqui nessa sala? Vocês podem ver que eu estou um apê dos youtubers É o primeiro vídeo que eu faço sozinha Sozinha, sem nenhum integrante do apê Participar junto comigo Eu tô muito feliz com isso, gente Porque eu não tô feliz não Por que eu falo isso, gente? Eu não tô feliz com o que eu falo ali, não Por que eu falo isso? De nada É porque eu sempre falo que eu tô feliz Mas eu tô feliz de gravar com eles Sem eles Eu tô feliz de estar aqui Eu consegui Consegui reverter a situação aqui Gente, por que eu falei? Uma coisa que eu gostei desses produtos da Aliexpress É que, gente, chegou rápido Deu tudo certo Então eu fiquei bastante feliz Porque valoriza o local onde a gente tá comprando, né, gente? Porque a gente compra e já chega bem rápido Eu não vou dar spoiler com esses produtos de quais são os produtos aqui não Mas já tem diversas coisas diferentes na Aliexpress Eu comprei coisas bastante variadas E comprei coisas muito loucas que eu queria testar aqui com vocês Eu vou começar com isso aqui Foi o título do primeiro vídeo que eu fiz, né? Comprando coisas na Aliexpress E eu comprei o primeiro item do meu enxoval Isso aqui que eu vou guardar Pra um bebezinho muito fofo Eu vou guardar pra mim Só que tem uma amiga minha Que ela vai ter um bebezinho Eu acho que não dá pra ela, gente Porque ela merece Ela merece Olha só que bonitinho, gente Será que eu posso colocar no gato? Não, eu vou colocar fofo Mas sim Mas sim, gente Olha só Olha só Ai, o Vicente tá usando a roupinha de bebê Gente Ai, ele tá me mordendo Olha a cor do nosso olho E parece que você tá indo embora Por que você tá indo embora, Vicente? Porque tá legal o vídeo Olha, eu gostei bastante do tecido dessa roupa, viu? Muito bom E eu vou mostrar agora esse produto aqui É um produto É um purificador da pele É um instrumento de beleza Dispositivo Descamação da pele espátula De repente, eu precisei mudar de lugar Pra poder colocar isso aqui Na tomada Ligou Ligou Eu tô sem maquiagem Tô só com rímel E p-tint Então você não tem base nem nada É isso, será? Tô sentindo vibrar Caraca Tá achando que vai ficar a pele Eu tirar a espinha Caraca, eu tô sentindo vibrar Não passa Assim Caraca, tá saindo mesmo Gente, eu tô chocada Tá saindo mesmo Essa parte aqui Acho que é tipo espinhazinha Olha só como tá suja aqui agora Foram as espinhazinhas que eu acho que tirou Tô chocada Pera, pera Preciso manchar de perto pra você Fez isso Vou limpar Está limpinho Tudo limpinho Agora vambora Estão conseguindo ver? Aqui a espinhazinha Tá bem aqui assim Tirou, cara Que louco Gente, o negócio aqui é de revitalizar a pele Tô vendo aqui agora a foto De quando eu comprei Olha só Tem formas, ó Que eu acho que é pra passar Passa aqui Passa aqui assim Passa aqui assim Então tem uma forma correta de passar E aqui pra cima Sabe? Nossa, muito bom Mas ele te espinha também Eu acho, viu? Ah, ele faz limpeza facial Nossa, ele faz o mesmo Ele real faz Vocês vê que ficou sujinho aqui Muito bom Ah, ele faz o mesmo 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 E aí Que assim Gostei muito, já quero experimentar os outros, quero os outros produtos, tá bom, agora, esse aqui, vou experimentar ele, nossa gente, eu tô muito animada pra esse vídeo, é tipo uma escova que faz massagem também, ó, quero ver o telefone, alô, tudo bom, vim em casa, tchau, achei uma pilha, gente, eu consegui fazer funcionar, olha só o barulhinho, nossa, é muito bom Olha, gente, isso aqui será que escova junto? Nossa, é muito bom, nooo, melhor coisa, gente, é a massagem, você mesmo Gente, eu vou deixar todos os links dos produtos que eu tô utilizando aqui, testando, quer dizer, pra vocês aqui na descrição, porque é muito bom Ah, tem, muito legal, muito legal, vamos pro próximo Gigi, os meus amigos, eles tão pegando os meus produtos, eles tão adorando os produtos, ó lá, ele foi embora Gostou? Gente, esse aqui são os pincéis, eu tava fazendo muito de pincel Nossa, eu não sabia que vinha isso tudo Olha, tá fazendo muito de pincel, tô fazendo vários Nossa, esse aqui eu vou fazer assim Nossa, parece muito bom Vou testar Deixa eu pegar um pó compacto Vou testar aqui, ó Você acha que não é pra cor, né? Acho que é pra base Nossa, gente Espalha bem, viu? Vou fazer o teste com o meu protetor solar, gente Só pra ver se espalha bem, ó O que eu sei que espalha, é só pra mostrar pra vocês Tá vendo? Como ele desapareceu rápido Nossa, adorei Adorei demais Moça Ó E ele não ficou molhado Nossa Muito bom Muito bom Ah, nós temos dois produtos ainda diferenciados E isso aqui também é pra tirar cravo e espinha Uma das melhores coisas quando você ganha algo é você poder abrir Ah, muito bom Ah, legal, isso aqui não precisa de pilha Ah, conecta aqui Meu Deus, o que tá acontecendo? Ah Tá puxando Gente, tá puxando muito Meu Deus Vou mostrar pra vocês que tá limpinho, ó Olha só como tá limpinho Não tem nada aqui Ai, de repente, ó Oh Que legal Nossa Eu acho que sai todas as espinhas Você gostou? Olha isso daqui Eu tenho uma testura desse aqui Esse aqui é de mobi-cravo É, você quer usar? Que eu nem pra lá que tá com o estilão de cravo meu, olha só Eu não tenho nojo assim, não Oh Não seria de carregar, ele não é Olha só Ele funciona assim, não Ai, eu também tô funcionando Deixa eu ver Não, 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 não Tá visto o outro Já testou Ali é que esprezar o meu, olha só Vou fazer outra coisa aqui agora Esse aqui é Pra fazer algo Ligou Aqui Vamos botar Aqui, gente Ó, esquenta Gente E vai real, ó Nossa, eu vou poder fazer minha unha agora sempre sozinha Ai, você bota tempo, ó Colocou Dois Três E você coloca o tempo que você quiser Pode ser noventa segundos Gente, eu tô sentindo quente, real Tipo, eu coloquei noventa segundos Pra esquentar Bom, eu tô sem, agora, sem esmalte, né Quer dizer, eu tô com esmalte Mas eu não fiz aqui agora Porque eu tô sem esmalte aqui Porque eu queria muito testar com vocês Bom, gente Eu gostei muito de todos os produtos Que estão aqui Eu me diverti bastante Fazendo esse vídeo pra vocês Eu tô muito feliz Porque eu gostei real De todos os produtos Achei de muita qualidade também E é isso Eu espero que vocês tenham gostado bastante Se vocês quiserem mais vídeos assim Eu vou trazer mais pra vocês Eu espero que vocês queiram Porque eu curti muito fazer Um beijo pra todos vocês Me sigam no Instagram Que é Arrobo Rara Ingrid Se inscreve aqui no canal Manda esse vídeo aqui Pra aquela sua amiga Pra aquele seu amigo Que você acha que vai gostar desse vídeo Você acha não? Você tem certeza E convença a pessoa Que se inscrever aqui no canal E rumo agora A 6 milhões de inscritos É isso Fiquem felizes Tchau Ai, quase que vocês caem Desculpa Tchau 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 Tchau